1 ação Será que a gente poderia Poderia Começar? Depois Mas é Mas é Agora não, depois Pra que? Será que você acha, né? Você pintou errado Ah, que foi na linha, se vocês me deram Um pincel muito grosso Pronta? Sim Olha a sua amizade Margotita Será que a gente Podia sair Poder mais verde Será que eu encontro Laurinha Que romântico Você tá vendo Agora A casa A casa Eu não tô mais dano Desculpa Não